Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre um assunto que sempre dá treta, Militech. Então hoje vou tentar bater um papo na real com vocês aqui sobre o produto, sobre o que eu acho do produto, porque eu vejo muitas pessoas, inclusive até de renome, falando algumas coisas incorretas sobre o produto na internet, e até em entrevistas de televisão e tudo mais. Vamos lá? Antes de qualquer coisa nesse vídeo, vou deixar bem claro uma coisa. Eu não sou vendedor ou representante do produto, tá? Não vendo produto, então não é papo de vendedor. Militech é um assunto tão complicado, mas tão complicado que parece política. Algumas pessoas não conseguem ouvir o nome do produto e outras já amam de paixão, tá? Então aqui nesse vídeo de hoje, vou tentar desmistificar muita coisa que o pessoal fala incorretamente, e as maiores dúvidas que eu vejo que o pessoal tem sobre o produto, onde tem umas pegadinhas assim, onde tem uns questionamentos, né? Que eu tenho vários outros vídeos de Militech, vocês podem achar na descrição, que eu ensino como fazer a aplicação correta, a mostrar pra vocês o que pode acontecer com vocês caso apliquem corretamente, verificar se o Militech é verdadeiro ou falso, tudo você vai achar na descrição aqui no vídeo, vou deixar aqui na descrição. E várias vezes, toda hora, aparece alguém questionando alguma coisa sobre, ah, se fosse bom vende de fábrica, ah, mas isso foi mentira que foi provado. Então, vou tentar aqui pegar as coisas mais comuns assim, as cinco coisas mais comuns, podendo dizer assim, e no final dar minha opinião sobre o assunto. Vamos lá, então uma das maiores confusões sobre Militech, que eu vejo até confusão no programa de televisão, cara. Para que serve Militech? Para que ele foi feito? Militech é aditivo? Primeira coisa. Redutores de atrito existem vários no mercado, tá? Se você for ver, vai ter o Bardal, vai ter o Alfa-X, vai ter o Moricote, vai ter vários, STP, né? Inclusive, vão ter vários que reduzem atrito. Isso não é uma exclusividade de Militech. Só que, o que que acontece? Todos esses são aditivos de óleo. Só que se você for procurar mais a fundo, vai ver que a fabricante não chama Militech de aditivo. Por quê? A explicação do fabricante é a seguinte, que para ser aditivo de óleo, ela tem que alterar as características do óleo. Isso está correto. Por exemplo, o aditivo STP Octane Booster. Serve para você aumentar a octanagem da gasolina. Você altera a propriedade da combustível, da gasolina, para aumentar a octanagem dela. E isso é um aditivo. O Militech, segundo a fabricante, ele não altera em nada as propriedades do óleo. Isso é jogado ali no óleo para que ele possa circular no motor, impregnar nas partes móveis do motor, fazendo assim a sua função, que é reduzir atrito. Ah, peraí. Reduzir atrito? Mas o óleo de qualidade já faz isso, correto? Sim, faz. Você está correto. Então, por que eu devo usar Militech? Este é o segundo ponto que as pessoas esquecem. Como eu falei, tem vários aditivos. Mas só Militech promete uma coisa. Que você, se você tiver algum problema de falta de lubrificação, você pode continuar andando, que seu motor não vai sofrer varias. Tem vários testes na internet, alguns até polêmicos, que falam que é mentira e tudo mais. Mas a fabricante afirma que consegue fazer, consegue rodar mesmo sem óleo. Isso é muito útil, por exemplo, se você estiver em um lugar. Vou dar alguns exemplos de coisas que eu já vi acontecer. Algumas gente que tinha e que não tinha Militech, está por sinal. Está em um lugar esmo e bateu com um cárter em algum lugar, furou o cárter. Ou começou a vazar em uma mangueira, quando viu já está sem óleo em um lugar vazio, sozinho. O que vai fazer? Com Militech, a fabricante afirma que você consegue andar até chegar em um lugar para pedir socorro. A fabricante não recomenda que você ande sem óleo. É só uma proteção para que, caso venha a acontecer, você tenha esse recurso. Um bom exemplo disso é que ele é produto que protege o pneu. Então, ele não fala que você dá sem ar no pneu. Ele fala que se sofrer alguma varia, algum furo, ele vai te dar uma autonomia grande ainda, que você pode rodar com o pneu bastante tempo até esvaziar. Basicamente, a proteção do Militech seria praticamente essa. Por exemplo, uma pessoa que eu conheço, que estava andando em uma estrada, com um carro, deu borra no pescador, tampou no meio do nada, no escuro, e acendeu a luz de óleo. A pessoa vai fazer o quê? Então, esse é o maior diferencial da Militech. Talvez seja isso que seja a origem do problema, da polêmica toda em volta da marca, porque é uma coisa que ninguém promete, só ela. E devido a isso, essa proteção, essa redução de atrito tão grande, que promete até andar sem óleo, sem a varia, a fabricante afirma que, devido a isso, aumenta a vida útil do motor. Porque aumenta ainda mais, diminui, né? Desculpa, ainda mais o atrito que tem nas partes móveis. Se você não usar um óleo de qualidade, vai ter problema no motor? Não. Já vi motores com óleo usando ele direito. Durar 400 mil quilômetros e estarem bons ainda. 200 mil quilômetros e estarem bons. Usando só óleo, sem aditivo. Mas também já vi casos bizarros. Inclusive, o Bardal, por exemplo, rodar muito mais. Pode ser que foi o produto? Pode ser. Ou pode não. Já vi motores bater com 60 mil quilômetros rodados com o dono ali cuidando direitinho. Né? É uma incógnita. Aí você deve estar pensando, peraí, mas se o produto é tão bom, tão bom, por que as fabricantes não recomendam? Cara, isso talvez seja uma das coisas que eu mais escuto nos vídeos sobre Militech. A fabricante, basicamente, não recomenda nada. Se você for pegar, por exemplo, o manual do Celta, vai ver que não recomenda nem gasolina aditivada. Tem vários, vários outros, muitos, a maioria, inclusive, não recomenda nenhum aditivo que não seja dela. Por quê? A gasolina aditivada, por exemplo, eu acho até meio bizarro isso. Por quê? Porque elas falam que não tem como controlar a fórmula da gasolina aditivada de cada poste, não sabe o que acontece no motor. Mas todo mundo sabe que carro com injeção eletrônica deve andar com gasolina aditivada e só. Não deve andar com gasolina comum. Né? Funciona, funciona, mas não é o correto. Entendeu? Então, é até uma polêmica sobre isso. Você nunca vai ver uma fabricante recomendando, por exemplo, o Bardal STP, que tem, ó, milhares de anos no mercado. Né? Mesmo sendo produtos muito bons, você nunca vai ver isso. Ah, mas eu acho que você está enganado. A Militech não é recomendada porque não é bom, porque os engenheiros fazem testes, ficam horas rodando com os projetos, não sei o quê. Porque se fosse assim, né, seria muito legal. Mas o engenheiro também erra. A fabricante também erra. Tem vários exemplos. Por exemplo, se eu for pegar aquela moto do 2008 Daffra. A moto quebra no meio. Quebra no meio. Você tem noção disso? Teve vários problemas aí na Daffra, porque quebrou no meio, quase morreu com a moto. E trincava o quadro, quebrava sozinha. Temos o problema do Mareia. Quem não sabe do Mareia? Mareia, então, é o ícone desse problema. Ah, porque o óleo lá na Itália era um, quando trouxeram o motor pra cá, o carro pra cá, esqueceram de mudar e falaram que ia pra rodar 35 mil quilômetros. Não é só isso. Deu alguma falha no projeto, alguma coisa lá, algum teste não deu certo. Por isso que existe a Regal. Por exemplo, agora aconteceu também com a Honda. Não é motor e tudo mais, não é projeto assim, mas é aquele airbag mortal. Entendeu? Tem várias coisas, se eu for pegando, que tem problema. A estrutura do Volkswagen antigo quebra sozinha. Os gols, principalmente, o túnel lá, todo mundo sabe disso. Tem carros mais novos, inclusive de outras marcas, que só se botar uma roda maior e ficar esterçando o volante pro lado pro outro na vaga, o Bruno vai ver, tá trincado. Entendeu? O carro nunca sofreu uma pancada, mas trincou. Ou seja, engenheiro testa. Ele testa durante um bom tempo, mas os problemas vão surgir depois, de longo prazo. Mesmo que os caras fiquem um ano testando, como foi o caso do Up, por exemplo, que eles viram várias coisas que estiveram adaptadas pra cá, né? Pode acontecer coisas diferentes. E sempre pode, né? Sempre pode dar uma melhoria. Principalmente aqui no canal, né? Porque a gente mexe muito no carro preparado, turbo, tudo mais. Você vê muita coisa, muita falha. Que, pô, como é que os caras não pensaram nisso? Ou, pô, será que ninguém soube disso? Se for pegar desde o Chevette do Fusca, até hoje você pode ter coisas que podem melhorar, né? E assim vai. Sempre vai ter uma coisa que você pode melhorar em um projeto. Tá, então, peraí. Se a fabricante não recomenda, em nenhum engenheiro, teste isso aí e tudo mais, se eu botar isso no meu carro, zero, e dá problema, o carro tá na garantia, e dá problema, eu posso perder a garantia? A resposta é simples. Sim. Qualquer aditivo, qualquer um, qualquer coisa que você faça no seu carro, que não seja prevista ali pela fabricante, pode fazer você perder a garantia. Desde instalar um ponta-giro, que é puxar um fiozinho sólido do motor, até botar em sufilme, alguma coisa mais parecida, independente da situação, pode trazer problemas na hora da garantia. Se você botar a Militec no motor lá, e, sei lá, trancar o motor, bater o motor, eles verem lá que tem algum aditivo, pode ser Militec, pode ser qualquer outro, pode sim perder a garantia. Acredite nisso. Mas tem uma coisa muito importante isso aí, uma coisa que acho que as pessoas não sabem muito. Eu nunca vi ninguém fazer essa recomendação, nem na fabricante, mas Militec, ao meu ver, é mais ideal para um carro que já está amaciado, já rodou há algum tempo, do que um carro que é zero. mesmo hoje em dia, que a garantia fica muito melhor, que o motor já vem mais assentado de fábrica e tudo mais, basicamente não é bom que você bote alguma coisa diferente do que está ali previsto até o motor se assentar. Por isso que a troca de óleo quando você compra um carro zero é rápida, porque ainda vai soltar farpa no motor e tudo mais, a risco de soltar farpa. Então, principalmente motos, vem a recomendação de que você não ultrapasse uma certa velocidade, um certo giro. É justo por isso. Você tem que esperar o motor amaciar, tá? E para que ele consiga andar e dar o seu máximo. Neste momento, que geralmente é a segunda, terceira troca de óleo ou mais, dependendo do carro, botar a terceira troca de óleo, neste momento que o carro já está mais amaciado, que você pode botar o Militec. E não tente abusar da sorte, exigindo ao máximo de um motor novo, seja moto, seja carro. Pode ser que não dê problema? Pode. A maioria dos casos não dá, inclusive, hoje em dia. Mas já viu muito carro, moto aí, com mil rodado, com biela batendo, entendeu? Com um problema grave fumando, dependendo da situação, devido ao dono não saber amaciar, respeitar o prazo de amaciamento do motor. E agora, minha opinião sobre isso? Então, eu falei, eu não vendo Militec, tá? O canal aqui já recebeu apoio do Militec, eu fiz sorteio e tudo mais. Eu gosto da marca, eu uso a marca. E qual a minha opinião sobre o produto? Cara, aqui tem várias pessoas, eu conheço várias pessoas que têm carro preparado, carro original, às vezes, dois, três carros as pessoas. Muitas usam Alfa-X, outras usam Bardal, e tem muitas que usam Militec. Para ser sincero, até a maioria usa Militec. Nunca tive ou vi algum problema dessas pessoas, a não ser um fulano de tal que foi botar na moto, botou demais e deu um problema, uma situação lá. Sim, isso é uso incorreto. Mas usando corretamente, inclusive nos carros, nossos carros turbo, que já é uma coisa que é bem diferente. Por exemplo, o meu carro tem 36 anos, é um Passat 82. Eu estou quase com mais de duas vezes a potência do carro, entendeu? Botar aí quase três vezes a potência do carro no motor original, o Milho original. E aí, você já andou assim, olha, fez alguma coisa? Sim. Incrivelmente, esse problema de estar numa viagem e que aconteceu algum problema na lubrificação, aconteceu comigo. Eu vim, né, de uma cidade, estava numa estrada vazia, numa reta gigante e tudo mais, vinha voado. E numa situação lá, uns 200 por hora, eu senti um tranco no carro, eu estava mantendo a velocidade de 200, só que por alguma situação eu dei uma pisadinha maior, eu dei um tranco no carro. Eu parei, olhei, não vi fumaça e guinada. E eu continuei sentando o pau no gato. Aí não faltavam mais ou menos, sei lá, uns 50 quilômetros para chegar em casa. Vim, passei, peguei outra estrada, vim, eu dei uns corinhos aí no meio do caminho, aí teve uns carrinhos C3, C4 querendo brincar, dei uns corinhos e tudo, eu cheguei em casa. Em nenhum momento a luz de óleo acendeu, nada. Eu não olhei para o manômetro de óleo porque como não estava usando nada diferente, você está acelerando a prestação na frente e está olhando o manômetro aqui embaixo. Pois é, quando eu cheguei em casa, eu parei o carro, vi que tem um cheiro de óleo absurdo. Falei, alguma coisa está errada. Quando eu saí do carro que eu fui ver, eu basicamente quebrei dos 4 cilindros, 3 tinham quebrado anéis. Eu cuspi todo o olho para fora, provavelmente nesse tranco que eu senti, era o carro quebrando, dando alguma coisa errada e cuspiu o olho todo. Tinha óleo na mala do carro, o olho circulou, saiu pelo respiro ali do blow-by, blow-by, né? O respiro da tampa do motor ali. Cuspiu, estava lá na mala do carro, olha. Para vocês terem ideia, eu cheguei com um copo de 200ml de óleo em casa. Em um momento a luz acendeu. A luz de óleo só acende para você quando, meu irmão, você está seco, não tem nada. A luz de óleo só acende para porque não tem nada no motor. E não acendeu para mim. Não me pergunte como. Eu falei, cara, quebrou o motor. Já era. Já era, já era, já era. Parei o carro, falei que eu ferrou, ferrou. Aí depois fui ver, botei o óleo e tudo mais. Motor, de boa. Motor é o mesmo que está hoje aqui. Tem mais folgas sim, tem mais folgas no motor. Tem seis anos de turbo já. Ainda rodei um bastante tempo, ainda até levar para trocar as anéis e tudo mais. Ou seja, um carro antigo, com turbo socando ali, correndo 50km sem óleo, provavelmente não foi questão de sorte. Foi provavelmente um produto, o Militec, estava ali agindo também. Então, eu uso em todos os veículos aqui, carro, vejo várias pessoas usando. Quando eu vejo que tem algum incidente assim, quase sempre é mau uso ou na caixa de marcha. Por exemplo, tem pessoas que são teimosas. Você fala, cara, a fabricante não recomenda isso. A pessoa vai lá e bota. Erros mais comuns na aplicação do Militec. Militec, ar-condicionado. A pessoa chega lá, ah, é tantos por cento, vai estar no óleo. Só que o ar está funcionando, ela não quer tirar o gás, botar tudo de novo. O que ela faz? Ela arruma uma seringa, chega lá no negócio de baixa pressão do ar-condicionado. Enfim, uma seringa sem medida nenhuma de Militec no ar-condicionado. Outra coisa também, Militec fala, não use em caixa de câmbio automática. Aí você vai ver, vira e mexe, tem alguém lá, porra, eu usei em caixa automática, não dá problema nenhum. Cara, tudo bem, é questão de sorte, mas pode dar. Tem gente que bota lá que achou que Militec é milagroso, bom, porra, bom pra caramba. O que eu vou fazer? Vou jogar dois frascos de óleo no motor que vai ficar melhor ainda. Não é assim, gente. Não é assim. Isso traz problema, e é aí que mora o perigo. Tem um caso conhecido aqui, que eu já vi uma vez, não lembro se era uma XJ6 ou outra moto, o cara botou, socou de Militec no motor da moto, cara, a moto não andava mais, não tinha mais embreagem a moto. Acabou, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Agora tem nego querendo usar Militec no freio, no freio, tem um vídeo que fala isso, vou deixar até na descrição também, Militec no freio, né? Não sei pra quê. Tem gente que usou, aí tá lá com problema no hidrováculo vazando, no cilindro mestre. Aí agora, a moda agora é usar Militec no aditivo de radiador. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Saiba, use a recomendação do fabricante. Pra que você usar Militec no radiador? Mas tem nego usando. É uma piada que o pessoal fala aqui, por exemplo. Daqui a pouco o amigo tá botando na salada pra falar que o seu corpo trabalha melhor com Militec. Mas é isso aí, pessoal. É só pra esclarecer essas dúvidas que toda hora tem alguém perguntando. Isso aqui é um bate-papo, queria falar contigo, com vocês, né? Mas tem um papo aqui na real e tudo mais. E é pra esclarecer um monte de coisa que eu vejo incorreto, até de gente que conhece os assuntos falando. Então, acho que deixou bem claro aqui a minha opinião e tudo mais, beleza? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E deixa o seu like, já ia esquecer isso. Deixa o seu like e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, beleza? Um abraço a todos e tchau, tchau.